É outra vida, é um outro nascimento mesmo. Então eu descobri que eu precisava de um transplante quando eu era bem jovem. A primeira comparação é a vida do transplantado com a vida que ele tinha antes do transplante. E ele faria o transplante dez vezes se fosse necessário. Não me aceitava, sentia dores, algumas dores, enjoo. Pós-transplante, nada disso. Depois do transplante, depois de um ano, eu vivi os melhores momentos da minha vida. Eu tenho 27 anos. Que todas as pessoas se sintam enganjadas na campanha de doação de órgãos. Lá em casa, eu converso muito com a minha família que a importância de se doar. Eu considero essas pessoas anjos na terra. Se tem uma coisa que eu faço muito, é agradecer essa família. Nós sabemos que a doação não vai lhe devolver o ser amado perdido. Mas se a pessoa souber que aquele familiar que morrendo lhe causou tanta dor pode provocar verdadeira ressurreição em seis ou sete pessoas doentes, se sentem bem, fazendo o bem.